E aí meus amigos que acompanham o canal Vida de Pássaros, tudo bem com vocês? Então minha gente, quero mostrar aqui pra vocês aqui nesse vídeo aqui um lindo corrupião aqui já na fase adulta, como vocês estão vendo aí um corrupião já todo laranjado é um corrupião muito presença e muito bonito, só não sei decifrar se é um macho ou se é uma fêmea porque aí já não tem o conhecimento pra saber a sexagem desse pássaro mas é um pássaro muito bonito, como vocês estão vendo aí, é um pássaro que eu admiro muito mesmo que eu dou bastante valor e eu capturo esse pássaro aqui, gente, só pra mostrar pra vocês mesmo aqui, entendeu? a beleza encantadora que esse pássaro tem aqui olha pra você ver aí, gente, olha essas plumagens dessas penas, como vocês estão vendo toda bem pretinha, toda bem laranjinha, coisa mais linda um pássaro desse mais bonito dele ainda, gente, é o canto, quando a gente vê ele livre na natureza cantando ele canta bem alto mesmo, né? aqui onde eu moro aqui, tem bastante deles aqui agora há pouco mesmo, ele já tem um casal ali também posando ali pra comer os mamão que eu boto ali no comedouro, né? pra eles ficar comendo comida todos os dias mas aqui, gente, eu só peguei pra mostrar pra vocês mesmo, entendeu? eu não tô pegando pra aprender em gaiola, coisa nenhuma, pra colocar em veveiro, coisa nenhuma só pra mostrar pra vocês aqui mesmo, mas eu vou devolver esse pássaro aqui a natureza sim, entendeu? só peguei aqui pra mostrar pra vocês, da mesma forma que os outros estão livres esse aqui também vai ficar livre, voando pra todos os lados aqui com sua total liberdade então é isso aí, galera, eu vou soltar esse lindo pássaro se você gostou do nosso vídeo aí, se você gosta desse lindo pássaro também que é o Corrupião Sofreu também, dá aquele like aí, aquele joinha, tá? se quiser se inscrever no nosso canal também, fique bem à vontade então vamos lá, dá liberdade pra esse lindo pássaro, né? e um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, gente solta ele aqui, né? olha lá, pessoal, olha é tão lindo quando a gente vê ele assim, voando, né? na natureza, livre voando pra todos os lados, cantando é bom demais, velho é uma satisfação imensa então vai ler o aí, minha gente valeu, um grande abraço e fica com Deus então vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá 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 Obrigado.